A advogada do professor Ronildo Albuquerque do Rosário, de 43 anos, suspeito de ter abusado de nove crianças em uma escola municipal em Acará, nordeste do estado, falou com exclusividade ao SBT Pará. De acordo com Luana Miranda, o educador nega as acusações e seria vítima de uma perseguição política no município. Ele defende politicamente uma pré-candidata à prefeitura e esse ano é um ano de eleições. Então o que ele informou para a gente é que pessoas que são adversários políticos desta pré-candidata, que eles armaram toda essa acusação contra ele. A justiça decretou a prisão preventiva do professor, que está foragido. A advogada diz que o cliente não saiu do estado e deve prestar depoimento no Acará. Ele vai se apresentar. Eu só preciso verificar com o delegado local, porque ele já foi agredido na delegacia de Acará, então pode ser que não seja seguro para ele se apresentar diretamente naquela delegacia, mas apresentá-lo à autoridade policial daquela comarca, para que ele possa encaminhar ao local onde ele deva ficar custodiado. O caso veio à tona depois que uma das vítimas denunciou os abusos aos pais. A menina de apenas 7 anos teria sido violentada pelo professor dentro de uma das salas da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental São Benedito, na Vila Vinagre, zona rural de Acará. O Conselho Tutelar do município e a Defensoria Pública acompanham as famílias das crianças, que têm entre 7 e 11 anos de idade. Que ele seja preso e pague pelo que ele fez. Ele fez com uma criança inocente, uma criança que não pôde se defender e nem ter malícia. Os números da violência sexual contra crianças e adolescentes assustam. De janeiro a abril deste ano, 1.339 vítimas foram atendidas nas unidades do Propaz em todo o estado. O polo da Santa Casa é o que recebe maior número de ocorrências. Atende 23 bairros da capital. No mês de abril, foram feitos 210 casos. Muitas crianças e adolescentes que vieram de outros municípios. Desde 2004, quando foi implantado no Pará, o Propaz Integrado já prestou assistência a mais de 14 mil meninos e meninas em situação de violência sexual. A Santa Casa é um hospital de referência para o estado. Então, muitas crianças e adolescentes chegam aqui com marcas físicas aparentes de violência sexual. E a equipe, como nós trabalhamos integradas, a equipe já está preparada para que se houver suspeita de violência sexual, aquela criança ou aquele adolescente não recebe alta antes de passar pelo atendimento na Fundação Propaz. E se for verificado que realmente há indícios de violência sexual, a delegacia, para que seja feita a perícia e que seja realmente investigada essa situação. De acordo com a Comissão do Direito da Criança e do Adolescente da OAB Pará, a maioria dos casos são registrados em crianças com idades de 3 a 5 anos de idade, porque são facilmente atraídas pelos agressores por meio de brinquedos e doces. A pobreza envolve muito também. Às vezes a própria mãe e o próprio pai oferecem os filhos para ganharem dinheiro ou algo parecido. Nós trabalhamos com a prevenção, nós fazemos trabalhos com crianças e adolescentes, mostrando as formas de assédio sexual, as formas do abuso, quem são esses agressores, como elas podem fazer a sua própria defesa. Os pais devem ficar atentos aos sintomas apresentados pelas crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual. Quando ocorre uma recorrência desse abuso, começa a gerar angústia, começa a gerar sofrimento. Alterações no processo de aprendizagem da escola, como alterações de sono, alterações de apetite, no humor, até no contato com familiares. Transtornos de ansiedade, às vezes transtornos depressivos.